Tervor em chamas, tá lá Amimir Soninho gostoso Eita caralho Galera, eu acho que usei uma coisa antes de dormir e estou tendo pesadelo agora Tervor em chamas, eu não vou ficar aqui Hummm Ah, que legal né Que legal Estou tendo lembrança de Dark Souls 2, Vale dos Dragões Definitivamente a gente vai passar correndo nesse lugar Não, mas tem outro lugar aqui Hummm, eu precisava desse livro Muitíssimo obrigado Eu precisava desse livro Muitíssimo obrigado Uuuu Observe meu poder Ponto de estilo Ponto de estilo Beirando ao infinito, tá Respeitado Nossa Ponto de estilo Uma Uma Dia Um 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 E solta! Aí eu falo, ruim. Patético Que ótimo A dupla maravilha Os dois do boss eu mais gostei de lutar aqui Ah, ele ultrapassou a coluna, tá bom A dupla maravilha E aí E aí Eu odeio esses botas, mas adoro a muscula. A muscula é muito boa. Que ódio que me dá esse jogo. Tá escrito, é muito idiota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns, mímico. Você não fez nada na batalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Gente! Gente! Falou! Que bom que vocês me ajudaram, né? Caramba! Obrigado aí. Gente! Vamos tacar até a mãe nesses caras. Vamos lá. 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 Meu Deus do céu, velho. Tchau, tchau. A melhor parte do Dark Souls pra mim é isso aqui, vou ter que jogar em loucura. Melhor coisa, muito divertido. Agora vamos embora que vocês estão lagrando o meu jogo. Vai embora, vocês estão lagrando o meu jogo. Quem está aqui atrás? Ah, não é você que queria... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's have its stone for me again. Ele vai ter aquela mesma skill chata do outro clérigo lá Puxei Puxei O que aconteceu? Eu perdi para ver a mensagem Puxei Puxei Fala dele, é ele aí A última magia que eu tenho interesse é depois que eu matar esse bicheguinho Eu duvido muito que vai ser fácil Só que ele tem duas cabeças Vamos lá morrer para ele e eu vou mimir Já deu minha hora Vai ser sem negócio ainda Vou até chamar um fantasma que eu sei que vai precisar Dei uma bonfire próxima Mas esse caminho toda vez é foda em Vamos lá 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 Ok Vamos lá. Ah, isso que vem. Ah, isso que vem. Ah, era só dois. Sempre sai só dois, mas... Eu vim totalmente. Ainda não, ainda não. É, foi bom. Deu pra chegar longe, até. Vamos lá, meu brother. Ou me dava um cavalo aqui também. Um cavalo já ajudaria pra chegar no boss. Não faço nada pra eu chegar aí. Acho que ele tá pesado, né? Ah, tá com essa ataca a seguir aí. Toma na rabeta. 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 E vamos de combos e bebes agora que ele vai subir e dar um Shazam caralho Eita, muito cedo Filho da puta Ai, não Tô bem, tô bem, tô bem Estamos bem Filho da puta Batendo o cara lá Toma a raizinha Shazam caralho Não Deu tempo Ai caralho Cadê ele? Não tô vendo Olha o medir, olha o medir Tô louco, tinha que ser agarrado Tô louco Vamos ver Vem cá Placido Saques Vem em frente minha massa Vem em frente minha massa Sai, 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 sai. Ai, sai, sai. Ai, sai, sai, sai. Lide com isso, dragãozinho! Fia... Você está aqui, fia? Não havia dúvidas, né? Tem um teleportador aqui. Opa! É player abuse também, né? O que eu ganho é o que vem, esse foi um. Tchau, tchau! Vamos lá. Deixa eu castar minha magia, seus otários. Fracassado. Só que você não é tão fracassado assim. Pegava o meu jogo. Pegava o meu jogo. Pegava o meu jogo. Muito bem. Olá filha, eu estava te procurando. Vamos conversar agora. Você tem um de cagão que eu quero matar e você que está bloqueando o caminho dele. Ah, aí você está. Eu sabia que você iria vir. O que é que você deseja? Para nos denunciar e nossas formas? Como as brutes dogmáticas do Ouro do Ouro. Eu acho que eu tenho que falar que eu quero um abraço. Espera aí. Tem que ser carente da missão dela. Tchau. 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 É eu to só seguindo a missão minha querida. Dá abaixo, dá. Eu passei por muito sofrimento com a Malena. Eu preciso de um abraço. Conversar em segredo Quando Götwin morreu, um branco escorreu seu corpo, mas outro existe Outro marco na forma da espalda do centipede, e eu tenho que encontrar Antes de chegar, nós recebemos o Senhor Minhas mãos serão secas por mais uma vez pela lei Você ainda me deixou guardar? Mesmo então? Quando Götwin morreu, mas outro existe, e eu tenho que encontrar Larga a porra Larga a porra E ai minha filha, tudo bom? Eu acredito que eu disse que meu nome era Rena Isso me ameaça, eu não tenho memória Eu não sei o Particular Ai, tá bom Eu vejo que você é um verdadeiro Mas eu preciso de tanto tempo Eu antecipo um bom trabalho Bom Então eu perguntei Não sei o que você conhece a estrela que pegou Limgrave Ele deixou um grande cratão E por isso Leste a cidade de Nocron Vai lá para encontrar a cidade Ele tem quatro braços Agora que eu vi Ela tem quatro braços, agora que eu vi Ah, sim Ah, você já falou Tchau Tá Ah 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 Colocando as estrelas. Uma grande recompensa. Justamente procurada por qualquer medida. Novamente, eu sou Yiji. A família da Carian Royal dedicada a blacksmith. E a Cãunsela de Guerra Guerra. Eu, bem-vindo, um dos seus calipres. Um parceiro campeão em serviço de Lady Rani. É só pro temporário, amigo. Relaxa. Deixe-nos dar tudo o que podemos de nós mesmos. juntos. Para Lady Rani. Eu entendi. Você deve ser o novo recorrente de Rani. Sim, sim, eu ouvi tudo sobre você. Eu sou Celavis. Preceptor das artes Sorceras. Eu não sei o que é que a mistress vê em uma província tarnida como você. Mas, desde que temos a desigualdade de servir a mesma senhora, eu pedi que você Tentamente, tento não nos derrubar todos com você. Eu moro em outra torre perto de perto. Vem e pague-me uma visita. Se você desejar de ser de serviço real à mistress Rani. Se isso fosse para mim, eu não perderia meu tempo com você. Mas, quem sou eu para estar contra os desejos de minha Lady? Pronto, já passou o recado, né filha? Deixe-me te alertar. Eu pronto vou entrar na minha espécie. E terá algum tempo antes de eu despertar. Eu, aí daqui a pouco. Essa espécie de doura não é sem suas entradas. Mas, ainda tenho esperanças para você. Eu espero para as boas notas quando eu me arreço. Eu espero que você tenha gostado. Bem, meu irmão. Obrigado a você, A morte de Rani, A morte de novo, E a caminho para a Nocron se abriu. Descente na terra, Onde a estrela caída, Onde a estrela caída, E fazê-la sua. O precioso tesouro de Nocron. O precioso tesouro de Nocron. O se louvou. Bem, bem. Você me levou às minhas palavras. Você não percebeu que eu estava apenas sendo polícia? Vocês provínciais nunca cessaram de me assustar. Ah... Eu não vou fazer ela inteira porque eu não quero pegar o final dela. Talvez eu lhe darei algo para fazer. Eu gostaria de encontrar uma mulher chamada Nefeli Para administrar uma potência. Quem é Nefeli, mano? Se você falar quem que é Nefeli, talvez eu faça, né? Se você falar quem que é Nefeli, talvez eu faça, né? Bom, bom. Agora eu vou mandar a potência em questão. Fica a Nefeli e garantir que ela o bebe. Eu espero que clareis. E pronto. Eu não tenho tempo para isso. A única coisa que eu vou ouvir de você é uma resposta. Eu tenho suficiente. Pelas barbas do profeta, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eita, eu errei tudo Aí é foda Eita, eu errei tudo Quase aquele gigante ali, eu peguei o teleporte e fui embora Laminando o matador de deudos Tá Beleza, próximo passo Laminando o matador de deudos Que você, na verdade, eu E eu Sou a dogeita É a minha foda Que deve ter a glória Dê-me a glória Dê-me a glória Dê-me a glória Dê-me a minha foda Deve-me com a cursa de cerdas De novo e novo Até que seja feito Até que uma cursa reina coalesce A minha uma-dá-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Defile, and bless in my stead, the rotten fools. My fate was the grandest, most brilliant of them all. My corporeal flesh lies in the sewer jail beneath the capital. Give it your blessing. Defile my flesh with a seedbed curse, until a curse ring coalesces that may one day defile order itself. Ah, you, please, leave me alone. It's pathetic, I know, but I... I need to think. Ah, you, please, it's pathetic, I... Ah, you, please, it's pathetic, I... Minha filha, mas eu preciso fazer uma missão aí, velho. Ah, you, please, it's pathetic, I... Tudo bem, você tá aí cinco horas já pensando, velho. O que eu achei que você tá fazendo aqui, minha filha? Ah, é? Mandou tudo aqui, é verdade. Raised to the ground. Don't worry. I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before. Which is why I need your help. Persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Que isso, o cara quer ir embora, mano? Ferreiro? Cadê? I knew you'd be back. Lay out your arms. Ah... Sobre arma matador de deuses. Here's one. My masterpiece to slay a god. That's all I've lived for. And my promise to... And my promise to queen America. But do me favor and do. Do look after the girl. Why are you still doing armas? Why are you not listening? As I've always said. You came to challenge the demigods and their god. To slay them. And as long as you do, I will always smith your weapons. That is what I wish. To smith a weapon for you to slay a god. Okay. 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 You burned the earth tree, didn't you? Then the round table is soon to follow. No need to fret about that. The round table holds served to put a tarnished upon the throne of Elden Lord. And if the earth tree needed to burn for that to happen, then the round table must go as well. Oh my god. Oh my god. There's a lot of things. Sobred the roots of the sacred tree. Sobred the tree of Elden Lord. Now, Butterhusk. I heard speculation that Mikula has embedded himself in the Elden Lord. But before he could finish, someone cut the tree open and absconded with his infant. Indeed. It seems like those words held weight. How vexing. That the all-knowing didn't have the full story. Perhaps the queen's sorrow was justified. Ah. My apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. That's promised. Your reward. A secret right, known only to me. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Palácio de Mogwin. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty. While he turns our fellow tarnished into bloody fingers. Let him stay there. That way, his delusions will remain as they are. Distant and unattainable. But... Perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then... Maybe... Ah. My apologies. Information... Andy Tizzle. You are a true. Sobre Cazu, Lord of Blood. Ah. I see. So, Mycola was with the Lord of Blood after all. That is some fine intelligence indeed. With it, the final clue has been brought into the light. One of the last few pieces, the round table. I need to put everything together. As promised, allow me to impart to you the last of the secret rights known only to me. Ah. So, the secret medallions led you to the land of the Helig Tree. I would expect to find Melania there. She who fought Redan to a standstill. Well, if the scarlet rot hasn't eaten her away completely. But, with the Helig Tree as it is. Ah. I suppose that Mycola must already be. Ah. The information. The secret. You are the truth. The secret. 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 as suspicions do Helpe Harvard, então eu não tinha mais uso para ela. Honestamente, o que é um homem para fazer? Um predeterminado plebeian é mais fraco do que um Olmenhorn, bem francamente. Eu acho que é apenas o que a reina quer. Uma dose de ambição para incitar os tarnidos. Eu vou ficar em torno, eu tenho que aprender tudo e ver, como posso chamar-se o O. Você fez isso, eu entendi. O que você tem para mim agora? Eu sou um leitor de dedo. Eu vou ficar aqui até que o diálogo terminasse, e os dedos falam novamente. Faça o que você quiser. Faça o que o curso parece mais valente para você. Agora você pode ir. Você vai forçar essa cansada... Ah... Agora, faça o que você quer. Não. Isso aqui é de fé? Vou pegar para ver então. Agora... Faça o que você... Não se torna. Não se torna. Ah... Você... Por favor... É um problema que eu sei. Ah... Eu vejo Gideon. Então você já conhece, não é? Certo. É verdade. Meu pai me derrotou. Por que me desculpa. 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 Mãe... Ele nunca permitiu que o desculpa. Ele nunca permitiu que o desculpa. Ele nunca permitiu que o desculpa. Sim. Não. 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 Como eu poderia dizer isso? O pai sempre me deu o seu guia. E agora... Eu perdi. Medicina, não é? Tudo bem. Eu vou pegar uma dose. Talvez isso me faça um bom. Eu acho que você vai morrer bebendo isso ai. Mas eu tenho que fazer a missão. Então foda-se. E aí? É muito caro. Não é? Muito... Muito... Eu vou morrer assim. Ah! Então você fez Nefali beber a potência. Bem feito. Você é um pouco mais útil do que eu pensava. Muito bem. Então você vai ter seu guia. A conhecimento das artes da heróis e da tutelação do grande preceptor Celavis. Eu confio que Matilita vai ficar dentro do meio de uma desculpa. Mas... Se você colocar a sua mente, talvez você não vai desculpar a nossa senhora. Pronto? Você deseja começar assim? Bem... Você é impido. É só isso que você tem a oferecer? Tem que ir atacando. Apura adiante. Esse cara eu lembro que eu matei. Que é o cara que a Bárbara pediu matar para ela. Um perfumista. Um cara que gosta de quebrar vaso. Você não sei quem é. E os cara fez a homenagem para o maluco aqui. É a homenagem para o... Para o maluco da Malenda lá. Marionete de celulis. Não toque. Marionete de celulis. Não toque. Marionete de celulis. E depois que encontrei essa desgraça aqui. Agora eu quero matar ele. Interage com a mensagem. Marionete de celulis. Ele vai permitir que você pergunte ao celulis sobre a câmera. Para apertar sobre a câmera ele vai deixar você escolher. Um dos seus... Dossos marionetes. A gente tem que voltar lá e falar com o cara A gente tem que voltar a comer Você se desce de um homem que se desce Você se desce de um homem Você se desce de um homem Você se desce de um homem Você não sabe o que você é Ok, e bem Você me desce de Nafeli e ela a beber Eu acredito que você é meu amigo Você se desce de um homem Você se desce de um homem Bem, normalmente Talvez uma da sua estatua nunca estaria permitida. Mas talvez eu possa fazer uma exceção muito especial. Agora, escolhidos. Terolina, donzela dos dedos, marionete de jarro, marionete de dolores, a flecha adormecida. Ué, mas eu não ia poder comprar dela aqui, porque era isso. Quero uma nova marionete. O que é isso? Você quer outro marionete? O que é o Kahneman, não é? Mas eu tenho medo que cada um é como um filho para mim. Eu não posso apenas lhe dar. Oh, querido. Por que você não... Se você pode lidar, a alma de cada marionete tem seu próprio âmbito. Ah, eu tenho essa merda. Toma aí. É, eu vou pegar... esse aqui. É barato. Você está provando que eu não tive um aprendizado por... um muito longo tempo, verdade. Pedindo para outra leitura. Ah, o restante é muito... Talvez você esteja interessado em um pequeno esquema de mim. Eu quero matar esse cara. Ah, eu quero matar esse cara. Sei lá amigo, pera aí, deixa eu consultar meu guia aqui. Humm, ta... Ah, querido. Ah, querido. Ah, querido. Ah, querido. Ah, querido... Ah, querido. Ok, vai ter interesse Bem, bem, bem Bem, 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 bem Ai, ah, sim, eu deveria dar-lhe o seu Por favor, é tudo seu É um trabalho maravilhoso É só, maravilhoso Ah, não tinha como pegar a marionete da Bárbara depois que eu ajudar a Sylvie? Ah, foi você, não Blythe, Seymoth, mesmo no meu slumber eu senti-o, é em sua possessão, não é? Sim Obrigado, finalmente, todas as peças estão em lugar, em breve eu vou começar a minha jornada, no caminho escuro, só posso passar Ah, mas antes de eu sair, eu vou te confiar com isso Uh-huh O que é isso? Eu, também, sou... Tá, só pra confirmar, então acho que essa missão dela eu tinha que parar aqui mesmo É... É o primeiro momento do cara se fudendo, velho, é o nome Se fudendo ou sendo fudido, né, por causa dos gemidos Vamos ver Foi de como esse bebe, esse aqui é É... Agora fiquei confuso, porque... Fiquei muito confuso Eu achei que era o cara que tava aqui, não é uma pida, mas foda-se, eu peguei o fantástico que eu queria Vou pôr essa giromba aqui Todo esse rolê, hein, pra botar essa giromba Eu acho que é essas girombas de Então tá certo, e aí mudou alguma coisa aqui agora pra gente, toita de ponta cabeça, ah que legal, como que abre uma porta de ponta cabeça? Última rápido que fazer as quests Por que que você tá aqui? Errei todos os perigos Ah foda-se, já cansei de você Chato pra caralho Cadê meu fantasminha? Eu queria testar ela aqui na porrada Por que você quer brigar ainda? Por que você quer brigar então? Vamo, 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 vamo então Porra mano, ta imune a perna Tá, não quero mais não, parei, to indo embora, tá? Tá, vamo, vamo de novo, vamo de novo Finalmente Finalmente Engraçado Filha da puta mano Eu estou trolando, estou trolando Estou trolando E aí É É É É É Ésssss! Hora de grama! Dá um bracinho, mamãe, dá um bracinho. Mais um. Dara a marca amaldiçoada da morte. Esta é a outra HALO, Brand. Como você... Oh, meu maior obrigado. Com isto, Godwin pode tomar seu lugar direito como primeiro dos mortos e aclame uma segunda vida ilustreira. Você é meu. Outro campeão. E mesmo que eu não seja de nenhum uso com você, posso segurar você? Se apenas por um momento. Eu vou morrer com Godwin. Eu vou morrer em mim. A nova vida do Príncipe. E o primeiro morto dos demigodos. Como a rune de aqueles que vivem na morte. Por favor, faça uma coisa para mim. Brandeça esse filho. Minha rune. E peça para você mesmo o trono. E permaneça a perseguição de aqueles que vivem na morte. E se tornarem... nosso Elden Lord. Eu pronto vou morrer. Para conceder meu filho. E se tornarem... Me solta, porra! E se tornarem... A... Eu vou morrer. Olha só. Uma vez que eu vou morrer. E eu vou morrer. Isso é o dobro, meu querido. Mas eu estou satisfatória. Eu escolho morrer com Godwin. De minha própria vontade. Não os restos de um escolhido por mim, e eu vou ter um filho, que também vai aderir a sua paz. Que grande bênção poderia haver, mas ser criado de um companheiro de morto. Isso é adeus, tchau! Ah, sei que lute com suas doideiras aí. Me larga! Me larga, porra! Pai é quem cria, né João? Pai é quem cria. O filho não é meu, mas a gente cria. Aí, agora sim. Tudo isso que a gente fez foi pra isso aqui. Nossa, mas já? Aí, minha filha. Seja bem-vindo de volta a ação. Que bem? O que eu tinha que fazer isso aqui? Tudo isso aqui... Vou ver esse brincado. Eu tenho que fazer isso aqui. Não. Eu não tenho que fazer isso aqui. Tô brincando com o P.O.K.A.S e o M.O.K.A.S e o M.O.K.A.S A CIDADE NO BRASIL Rapaz... Foda! Foda pra caralho! 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 E aí Essa é a fumaça da morte 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 Amém. É, não sobrou muito, né? O que salvar, no caso.